Eu estou chegando em casa, olha essa história, eu estou morando em Batafogo, né? Aí eu estou chegando em casa, e aí eu tinha uma farmácia assim do lado, aí voltando assim, início da noite, eu estava bolsinhando a mão, chegando em casa, aí vi que na esquina da minha casa, quase na porta da minha casa, assim, do meu condomínio, tinha uma viatura da PM, uma viatura da PM parada, assim, uma viatura da PM parada, eu estou chegando perto, falei, caralho, uma viatura da PM. E aí, quando a gente vê a viatura da PM, a gente tanto parecia um cidadão comum, né? E eu sou um cidadão comum, olha aí eu andando como um cidadão comum, que nunca cometeu delitos. Aí eu fui andando na boa, fui andando na boa, os caras chegando, aí passei pelos caras, tá, não sei o quê, boa noite, boa noite, passei. Quando eu ia entrar no condomínio, eu ouvi um, oh, falei, não acredito, não é possível, não vou olhar, continuei entrando, cara, amigão, falei, não sou amigo dele. Nunca vi esse cara na minha vida, continuei andando. Pô, quando eu ia entrar, ele, o cidadão, falei, porra, cidadão eu sou. Aí virei já puto, né, resmungando pra caralho, falei, caralho, mano. Falei, opa, boa noite, tá, aí fui andando, aí ele estava a uma distânciazinha de mim, ele, chega aqui, por favor. E aí, galera, tem duas coisas, assim, eu sou por dentro muito medroso mesmo, muito medroso, muito medroso. Só que, por fora, eu sou muito irônico, eu tenho certeza que isso vai me matar em algum momento, entendeu? Porque eu cheguei, aí ele, vem aqui, por favor, eu fui andando na direção dele, pá, não sei o quê. Ele, deixa eu te fazer uma pergunta, eu, primeiramente, boa noite. O diabinho do meu lado, é isso aí? Esse é o meu Yuri? Fala mesmo, porra. E o anjinho, é, morremos, né? Aí foi, tá bom, tem dois filhos, tá, procriou já, tá certo. Aí ele já olhou pra mim, meio puto, falou, boa noite. Falei, pois não. Aí ele, deixa eu te fazer uma pergunta, eu, agora duas. Aí ele, você mora ali? Falei, moro. Aí ele, tem certeza? Eu falei, agora eu já não sei, né? Aí o diabinho do meu lado, é, você tá se passando um pouco, Yuri. Tem limite até, né? O anjinho, é, eu falei pra ele, né? Aí ele, pum, ficou meio puto assim, tal, não sei o que. A gente foi meio começando uma discussão. Aí ele, não, porque eu não sei. Eu falei, pô, você que me chamou aqui, ele falou, porque eu quero saber se você mora ali. Eu falei, se você deixar a central, você ia ver que eu moro ali. Ele, não, você podia estar levando alguma coisa. Eu falei, e que diferença faz isso pra você? Entendeu? Você me parou aqui, sem, sem, e aí começou uma discussão mesmo, tá ligado? Então, não sei o quê. Daqui a pouco ele foi meter um, pega o documento aí. Eu falei, pra quê? Ele, porque eu quero ver. Falei, pra quê? Ele, eu já respondi. Falei, porque, porque sem, não é resposta. O diabinho, foda-se. Eu não vou testemunhar isso, não. Ele, parceiro, pega a tua identidade agora. Eu falei, para quê? Ele, pega agora. Eu falei, porque eu sou o capitão. Falei, tu é o capitão com cá, por acaso? Aí, ele foi me tomar uma pistola assim. Eu falei, vou pegar. Peguei. Abri a identidade da mão dele. Ele, isso aí. Respeita a mamacita. Vocês estão rindo, mas a alumina não curtiu muito essa piada, não. Que doideira, cara. Tem coisa de quatro dias que eu comecei a acompanhar o Big Brother. Coisa de quatro dias, assim. Estava muito perdoado, porque a galera estava, no início do ano, estava até me perturbando direto, porque eu não estava usando a internet. O pessoal, ih, está confinado. Eu não tenho a menor condição de fazer parte de um Big Brother, galera. Eu não tenho. Se vocês têm esperança. E, Yuri, porra, será que eu te vejo no 22? Não vê, galera. Eu não tenho a menor condição. Primeiro que eu assisti muita falta das minhas coisas, das minhas crianças e tal. E, segundo, que eu tenho 27 anos. Faço 28 agora. E eu sou extremamente imaturo. Muito. Eu já falei isso para vocês. Sou muito imaturo. Então, se eu estou, por exemplo, nesse Big Brother agora, toda vez, toda vez, eu falei, toda vez que eu passasse pela Viih Tube. Não! Toda vez, galera. Toda vez. No primeiro dia, vocês iam rir para caralho. no 32º. Toda vez. Qualquer bagulho. Ela ia estar na piscina, ia parar lá atrás. Não! Toda vez. Toda vez. Toda vez. Nos momentos sérios, está ligado? O bagulho é ao vivo, assim. Ao vivo. Tiago Leif. Então, Viih Tube, para quem... Você como líder da semana, quem é a sua indicação e por quê? Ela, então, Tiago. Eu pensei muito durante a semana e a minha indica... Entendeu, Tiago? Entendeu? Não tem, galera. Toda vez. Toda vez. Toda vez que eu passasse pela Viih Tube. Ela ia estar assim na mesa, no sofá, assim, ia parar aqui pertinho. Toda vez, galera, toda vez. Toda vez. Meio da madrugada, quarto da manhã. Silêncio da porra na casa. Ninguém fazendo nada, todo mundo dormindo. Do nada. Toda vez, toda vez que eu passasse pela Viih Tube. Ela dormindo assim, ia vir por trás. Não posso. Não tenho maturidade para estar no Big Brother. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. 24 horas, entendeu? 24 horas é muita piada ruim que eu ia fazer. Muita piada. Muita piada ruim que eu ia fazer. Ruim, piada ruim. O plano é isso aqui. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Ruim com respeito, assim, ruim que tu fale assim, cara, esse maluco não viaja. Não é ruim de triste. Porra, estou triste depois dessa piada. Não é isso. Não tenho maturidade nenhuma. Maturidade, eu não tenho educação, eu acho, de base para estar no Big Brother. Porque a galera lá, eu estava vendo, às vezes, um pouco briga. Galera grita, manda um outro tomar no cu e fica por isso mesmo. Ninguém dá uma cadeirada em ninguém, galera. Caralho, mané. Aquele dia, eu estava vendo lá no dia, na primeira festa, né, que teve o caô tudo com o Lucas e tal, não sei o quê. Aí o Lucas sentado assim, querendo sair. Aquela porra daquele crossfit. Vocês lembram dessa cena? Ele levantou. Vai tomar no cu, não sei o quê, quer sair. Porra, não fode, cara. Do nada. Só acordou puto e foi lá, porra, descontar no maluco. Eu ia estar triste, com certeza, também. Porra, bebi pra caralho, imagina a mesma situação do Lucas, assim. Porra, não sei o quê. Triste, caralho, mas o Lucas vai tomar no cu, não sei o quê. É o quê, amigo? Ai, orelha é muito mais forte que você. Tem cadeiras na casa, galera. Tem coisas de vidro, entendeu? Não dá. Às vezes, eu acho que eu sou favelado demais pro Big Brother. Eu falo isso também da comédia. Às vezes, da cena da comédia, eu falo... A cena do cenário interno da comédia, circuito, eu falo... Eu acho que eu sou favelado demais pra estar aqui. As pessoas jogam muito indiretinha. Sabe? Ninguém tem coisa de resolver assim na cara a cara com a pessoa. Pelo exemplo, nessa primeira festa, surtaram com o Lucas porque ele ficou bêbado e fez merda. A galera não conhece minha família, não, mano. Quer ver? Viaduto. Estou com o viaduto. Primeira vez que fui no viaduto. Quem aqui já foi no viaduto? Fala eu. Excelente. Ah, Floripa, viaduto é um lugar que tem aqui perto, em Madureira. Tem que ambientar todo mundo o show. Que é, debaixo do viaduto mesmo, gazinho, gente bonita. Gente bonita, você entende? Você entendeu, né? Então, é muito do caralho. Recomendo. Agora, não sei se está tendo, acho que não, mas também não vai, porque se estiver tendo, é errado isso aí. Mas, muito legal. A primeira vez que eu fui, já estava, tipo, velho, aí fui, meu primo e tal, o Bigu, que está aí. A gente chegou lá, passou a noite no viaduto, porra, zoou pra caralho, dançou, não sei o quê, porra, charme, não sei o quê. Eu gosto muito de charme, gosto muito. Só que, às vezes, eu não tenho coordenação motora para dançar, tá ligado? Eu consigo acompanhar legal, tipo assim, consigo acompanhar legal. Não fica igual um branco, galera, pelo amor de Deus. Estou falando assim, consigo acompanhar. Consigo. Mas se, ah, duas catuabas, aí... tu já me perde um pouco. Que está geral aqui, ó, tipo gingando mesmo, tipo capoeira. Eu estou... Ô, peraí, galera. Quem é o líder, galera? Estava lá nesse dia, isso aqui vira uma noite. Falaram, vamos esperar amanhã, se a gente meteu o pé, entendeu? Ia para Campo Grande. Porra, vamos esperar amanhã, se a gente meteu o pé. Amanheceu, a gente pegou ali, quem está ligado no Rio de Janeiro, sabe? Saiu do viaduto, pegou, de fato, né? Subido lá do viaduto, a gente foi andando na rua, tá ligado? Para ir para o outro lado, para pegar o ônibus, 790 para Campo Grande. Show? Show. Beleza. Estamos subindo, bondezinho, todo mundo preto. Minha família, tá? Meu primo, todo mundo doidão. Eu estava tranquilo. Todo mundo doidão. Aí parou, tinha duas viaturas da polícia e os caras estavam vindo andando. Os policiais estavam vindo andando assim, tá ligado? A pé mesmo. Tranquilo, não ia abordar a gente nem nada não, provavelmente, mas estamos andando de boa. Meu primo doidão. Viu o polícia, fez assim, puta que pariu, e abraçou, cara. Isso é um erro que um negro não pode cometer. Abraçar a polícia. Polícia, rapaz, está maluco, me tomou na pistola, não sei o que, dá uma banda nele, e eu já, um doidão também, eu, não ia parar ele. Não, cara. Ele vai ser pai. Meu primo tem seis filhos, ele sempre vai ser pai, entendeu? Isso não é argumento. Então, quer dizer, eu, tipo, estava bêbado. É um erro que poderia ter gostado da vida dele. Nossa, entendeu? Porra, falei pra caralho depois. Porque, ainda mais porque eu também tinha bebido um pouquinho de catuaba, e aí, a gente militar bêbado é muito ruim, né? Que na hora que eles pegaram, ele falou, é isso que a polícia faz, o cara abraçou a polícia. Qualquer polícia faria isso. E aí, mas tranquilo, estamos vivos. Então, assim, por causa de um erro bêbado, pegaram o maluco, jogaram o maluco. Não dá, Maré. Eu não tenho a menor condição de ficar no Big Brother. Eu não tenho a menor condição de ficar no Big Brother. Porra, a Carol ia me mandar sair da mesa, galera. Eu ia sair pra caralho, pô. Ia. Porra, pra caralho. O Boninho ia entrar lá pra me tirar, tá ligado? Eu sei, eu me conheço. Eu não tô falando que eu sou o cara que ia reagir assim, assim. Não, mas tem situações específicas, como essa que eu citei, por exemplo, YouTube, tal, 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 Arthur, que eu sei que eu ia ficar puto. Entendeu? Essa da Carol é uma da mesa. Eu sou de Canoblé, então, tipo assim, o momento da coisa é muito sagrado pra gente. Acho que toda religião não é o momento da refeição sagrada, sim. Ah, sai da mesa. Blum! Acabou a mesa. É de vidro, pô. Acabou a mesa. E, Uri, você acaba de perder 5 mil estalecas. Você nem tinha isso. Agora você tá devendo 3,5 mil estalecas. Vai ser o primeiro cara que ia sair do Big Brother devendo. Primeiro cara. Se eu ganho um milhão, vai falar, não, mas vai ficar tudo aqui, tá? Fica tranquilo. Seu milhão e meio agora... Não tenho condições de participar de um bagulho desse. Não tenho, não tenho. Big Brother, não tenho. Porra. Fiuk, galera. Não dá, mané. Não dá. Toda vez que eu passasse por ele, vai lá ver esse cabelo, porra. Sabe aqueles caras que tu quer empurrar a cara assim? Não posso, mano. Porra, ele perguntou se 7 quilos de sal dá pra uma semana, galera. Porra, peraí. Eu sou péssimo com afazeres domésticos, mas porra. Tá ligado? O cara que nunca pegou numa vassoura, nunca sabe o procedimento, entendeu? O movimento. Não posso conviver com uma pessoa dessa, não. Não posso. Não posso. Eu não tenho maturidade pra participar do Big Brother, entendeu? Não tenho maturidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. E eu sou um cara também, e isso é um defeito meu, assim. Eu gosto muito de botar pilha, às vezes, pras coisas. Era isso que é... O pessoal fala, Ah, Yuri, tu não entra no Big Brother porque, porra, você ia te cancelar aqui fora. Primeiramente, eu já sou cancelado. Então, assim, foda-se. Ah, iam falar que não sei o que de você. Pode falar, já falam. O problema não é esse. O problema é lá dentro, entendeu? Lá dentro. Eu sei que eu não tenho maturidade pra certas coisas. Por exemplo, essa semana, o Gil brigou com a Pocah. Todo mundo, calma, não é assim. Vai ser o cara. Ih, vai deixar, viado! Qual é, Gil? É do Nordeste, Gil. Fica do ladinho da Pocah, assim, ó. É, chamou de basculho. O que é basculho? Não é um bagulho bom. Não posso fazer parte disso. Não posso fazer parte disso. Descontar, posso desabafar com vocês? Sério, agora? Por favor. Eu... A minha vida toda, aconteceram muitas coisas assim.